Olá, hoje vamos ver como é que podemos desenhar então alguns animais com figuras básicas. Vamos usar só a circunferência. Vamos aqui então nova, vamos usar uma folha, por exemplo, A4 novamente. Ok, vamos ver se queremos um filme branco, claro, e vamos tentar este filme do branco. Agora vamos começar então com uma camada e vamos desenhar, por exemplo, o porco. Ok, e vamos então aqui procurar fazer a tal circunferência. Vamos aqui clicar, deixem-me só fazer zoom, estavar no controle, fazer zoom, vai ser mais fácil. Vamos ver a cara do porco para fazer uma circunferência. Vamos tentar aqui fazer uma circunferência bonitinha, acho que sim, está bom. Vamos aqui escolher agora a cor, a cor do porco é rosa, quer dizer, rosa na verdade, nunca vi bem nenhum porco rosa, mas está bem. Mais ou menos aqui um tom de pele do porco, ok? Vamos usar o nosso balde de tinta e temos aqui esta parte. Agora queremos outra circunferência, mas queremos outra circunferência e vamos precisar de outra camada. Aqui vamos então buscar outra circunferência e vamos fazer aqui mais ou menos outra circunferência para fazer aqui o nariz do porco. Esta circunferência vai ser um bocadinho mais escura. Vamos pintar novamente. Está mais ou menos, ok? Queremos mais duas circunferências para desenhar o olho do porco e aqui vamos fazer novamente o nariz. Então vou desenhar, vamos desenhar aqui o olho do porco. Vou desenhar, vou desenhar, vou desenhar o olho do porco preto, exatamente. E vou com o balde, tinta cor, ctrl c, ctrl d, quando colo ctrl d já fica feito. E vou mover com a ferramenta de seleção. E duplico aqui mais ou menos na mesma direção. Reparem que nós podemos ter umas linhas, as linhas de guia. Deixem-me só ver aqui, se vocês quiserem, vamos ativar, mostrar guias. E podemos mostrar as guias, passa-se à direita, então é. Então quando veja, quando passa aqui, veja a linha de guia, arrasta, vejo, está lá. Ok, então agora o que é que nós temos? Fazer aqui o nariz do porco, talvez vamos colocar aqui os orifícios. Aqui vamos dar enter, porque isto já está. Bom, nova camada. E aqui vamos colocar nova camada. E vamos... Olha aqui isso. Vamos procurar aqui novamente a circunferência. A circunferência poderá ter este tom ainda um bocadinho mais escuro. E vamos, deixem-me só fazer aqui o scroll, uma coisa assim ou duas, mais ou menos assim, talvez. E vou pintar isto também. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou aqui mexer. Reparem que a camada que eu quero passar fica ali a filtrar. E vou dar enter. E à partida, clica ali a mesma. Portanto, está feito. Agora, o que é que eu quero? Agora, eu quero, se calhar aqui uma boca. E então, venho aqui pintar a boca do porco. Vamos fazer então a boca. A boca vamos... Ok, uma nova camada. Já achamos aquela. Vamos fazer uma nova. E vamos fazer a boca. Ok, na boca. Talvez vamos usar esta mesma cor que ele está. Mas precisamos de escolher o pincel. Aqui, procurar para o pincel. Pincel, parece-me bem. Espero que nós não precisamos. Fazemos assim uma outra. Mais ou menos. Está feito. Pode ser. Certo. Portanto, e as orelhas, talvez vamos fazer o seguinte. Vamos usar também este aplicamento. Orelhas. E vamos desenhar para aqui umas orelhas, assim. E vou fechar estas orelhas com esta ferramenta. E vou dar esta. E agora vou pintar com o balde. E vou aqui escolher na mesma. Porque fica mais ou menos com o mesmo tom de pele da outra. Do nosso porco. Aqui assim. E vou pintar. Agora vou fazer CTRL-C. CTRL-V. E vou mover novamente esta camada que aqui está. Como nós queremos mudar estas orelhas. Ferramentas. E vamos aqui à transformação. E vamos rodá-la ou invertê-la. Exatamente. Cliquei. Até está mais ou menos certa. Mas queríamos só um bocadinho mais para baixo. Para ficar bem parecida. Ok. E agora o que é que eu quero? Eu quero ainda usar esta mesma imagem. Porque ela vai mudar jeito para fazer o interior. Para ser uma corzinha um bocadinho diferente. Então vou CTRL-C. Vou pôr uma nova camada. Orelhas interior. Ok. CTRL-V. E está aqui a minha orelha. A minha orelha está aqui. E eu vou arrastá-la assim. Um bocadinho para aqui. E vou diminuí-la. Transformação. Escala. E vou aqui. Ver se consigo diminuir aqui a minha orelha. Nada disto. Ok. Vou pôr. Aqui. Agora vou mover novamente um bocadinho. A minha orelha aqui para cima. Vai ficar exatamente na altura ideal. E agora vou colocar isto. Porque o interior da área de nós pôr. Porque é assim. Um bocadinho. Um bocadinho frio. Vamos pôr a cinzenta. Ok. Este cinzento também. Não é verdade. Vamos dar assim um cinzento mais. Um cinzento assim mais. Ok. Parece melhor isto. Acho que sim. Está melhor. Portanto. O que é que nós queremos novamente? Queremos usar mais uma camada. Vamos duplicar. Control C. Vamos duplicar esta. Control C. C. Control V. Camada para aqui. E vamos novamente. Vou dar a camada. Ok. Control C. Control V. Vou. Aqui. Também posso inverter o bocadinho. Procurar aqui. Inverter. Clico. E até já fica na posição correta. Ok. Aparece-me. Vou aplicar novamente. E está bem. Vou dar Enter aqui na camada para isso ficar tudo ok. E o meu desafio agora é que vocês pediam o resto do porco.